Olá, tudo bem? Você está no Átomo Quântico e hoje nós vamos falar sobre o ponto da questão. Existem vários pontos que nos rodeiam, como, por exemplo, o ponto de vista. O ponto de vista é uma concentração de informação, de coisas que eu entendo, que eu passei, que eu construí, uma opinião, por assim dizer. E isso orienta a construção de uma personalidade, de uma forma de agir, de falar, de ser como pessoa. Uma das coisas que ajudam muito a gente é a meditação, de você conseguir olhar pra si, se observar, talvez se lembrar de coisas que aconteceram. E quando isso aconteceu comigo no começo, eu percebi o quanto era sedutora a vibração da vítima, de pensar, nossa, é uma fatalidade, meu Deus, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu comecei a entender comigo mesmo, que quando a gente se classifica como uma vítima, a nossa mente já acende uma busca pelo culpado. Então começa a fazer disparos pra tentar encontrar essa origem. E quando encontra, vem aquele alívio. Tipo, ai, não fui eu. E quando passei por isso, eu comecei a tentar entender por quê, da onde vem o padrão, sempre o padrão dessa questão. E você vai percebendo a ausência do amor que você tem em relação a outra pessoa, nesse caso. Porque se você culpa alguém, então quer dizer, essa pessoa não é digna do meu amor, porque ela tem culpa de alguma coisa que aconteceu comigo. Pelo que eu ouço, e também tirando por experiência própria, quando a gente ouve sobre amor, a gente leva um baque, né? Uma coisa que me incomoda. E tirando pela minha experiência, que eu vivi e que eu fui buscar lá atrás, A gente vai vendo que, em um determinado momento, quando a gente expõe aquilo que a gente sente em relação a alguém ou alguma coisa, e há uma reação dessa coisa ou dessa pessoa negativa, na questão de parecer que te humilha, sabe? Ou de que desmerece o seu ato. Então a gente acaba associando o amor com o sofrimento. E quando a gente junta os dois na mesma frase, a gente entende que a gente deve evitar. E isso me fez entender também que a nossa mente, de fato, ela nos protege, né? Então se o meu ego viu que quando eu demonstrei eu sofri, então ele fala, pô, é uma coisa que eu tenho que evitar. Só que isso também me fez me colocar contra o muro em outras questões. No sentido de que eu ouvia muito rock. Eu gostava daquelas músicas pesadas. E mesmo assim, tipo, eu pensava, isso prejudica, isso faz mal, mas eu continuo com isso, não me afastei disso. Por quê? Até que eu cheguei à conclusão em mim mesmo que é porque eu gostava de sofrer, né? De você ouvir aquelas coisas, de você passar por aquelas situações, aquelas pessoas dizerem aquilo pra você. De tipo, a culpa é sua, você errou, nossa, e daí o problema é seu, sabe? Você vê que você sofre? Sim, sofre. Só que, no fundo, eu via que eu gostava daquilo. É igual quando a gente tem mágoa com alguém, a gente pega e fala, pô, meu, solta isso. Ressignifica. Sinta amor, gratidão, sabe? Por outra situação. E a gente vê a resistência. Nossa, até estralou meu dedo. A resistência, assim, sabe? Não, não faço. Eu tenho orgulho. Não quero. Então, se a gente interpreta essa questão, a gente vê o ponto do que ela gosta de sofrer. E quando eu vou reassistindo os vídeos que a gente posta, eu vou concluindo que, de fato, tudo isso serve mais pra mim. Principalmente quando a minha mãe assiste. Tá vendo? Você tá fazendo isso, ó. Mas, ó, o que você falou no vídeo aqui não bate. Então eu fico, é pra mim. Eu tô falando pra mim. Porque nós temos nossos pontos fracos do dia a dia quando acontece uma pressão. E a gente reage pra fugir, pra correr aquele estresse. E a gente se esquece do que a gente aprendeu. Então hoje eu vejo que tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente fala, seja pra castrar, seja pra motivar, tudo isso são coisas que nós temos pra dizer pra nós mesmos. E eu tô dizendo isso por quê? Porque o ponto desse vídeo somos nós mesmos. Nossa própria consciência. Se acreditamos que amor é sofrer, se acreditamos que é uma ilusão, que é um conto de fadas, então é algo sempre utópico, nunca ao alcance. E se acreditamos que o sofrimento é a nossa única saída diante de tudo que a gente tá passando, do que tá acontecendo, do que eu tô ouvindo, do que eu tô sentindo, então minha vida é construída em cima disso. Do sofrimento. Então mostre mais sua luz às pessoas. Seu amor. Elogie de coração. Mostre o que você tem de melhor pras pessoas. E você vai ver que aos poucos as coisas vão melhorar pra você. Viver tem suas complicações, é por isso que nós temos a eternidade. Paz e luz no coração. Até mais.